Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog aqui no nosso canal e hoje vamos fazer um relato, continuação daquilo que começamos a falar ontem e ficou pela metade e deixamos todo mundo assustado e preocupado. Se você assistiu o vídeo número 1, comenta aqui embaixo se você ficou preocupado também. Esse é o vídeo do hoje, então continuação daquilo. Quando a gente saiu de Uruguici, sentido a Gramado e acabamos sendo trollados pelo GPS, Google Maps, Waze e o GPS do nosso celular travaram, e do carro é, deram um pau e deram uma rota totalmente louca, falta de buraqueira e nada a ver. A gente através do mapa de papel a gente conseguiu se localizar e ver que o caminho melhor era a gente chegar até Lages. Então a gente saiu de Uruguici, passamos em São Joaquim, erramos o caminho, aí a gente viu que a gente teria que vir para Lages, e aí a gente subiu para Lages para pegar a BR-116, a qual a gente está por aqui, e aí agora a gente cruzou, cruzamos a fronteira há pouco tempo e já estamos em terras gaúchas, já estamos em Rio Grande do Sul. Passamos por Vacaria agora há pouco, já almoçamos por aqui, e estamos continuando a viagem para ver se a gente chegar a Gramado ainda hoje. Ainda faltam uns 180 quilômetros, 160 quilômetros. Eu acho que a gente não chega em Gramado hoje, talvez ficaremos por Caxias do Sul, veremos alguma coisa. Ontem, continuando até mesmo essa questão, ontem, acabamos, a gente foi, a gente estava procurando um camping, um lugar para a gente dormir, porque já eram 4 horas da tarde, chegando às 5 horas da tarde a gente não tinha lugar para nenhum. Chegamos em Lages, fomos procurar algum posto de gasolina para a gente poder armar o nosso equipamento. Não encontramos, não encontramos, não sei o que acontece na cidade, os postos todos pequenos. Não cabe trailer, não sei como ficar. Não dava para manobrar trailer, não dava para entrar o trailer. E aí acabamos encontrando uma loja da Havan, bem grande por sinal, enorme, pátio e tal, estacionamento. E não sei se vocês acompanham outros grupos de trailer, outros grupos de viajantes e coisa e tal, mas existe um grande guato que ronda esse mercado, de que o Luciano Reng, o velho da Havan, ele apoia os trailistas, os viajantes, motorhome e coisa e tal. Aí existe esse grande guato. Então é sempre um tema recorrente nas discussões entre os viajantes se a Havan cede ou não apoio para a Havan. E a gente até tinha essa dúvida, nossa, mas será? Porque a gente passa nas Havans e nunca encontra nenhum trailer, nem motorhome, nada, nem carro com barraca. Enfim, então a gente estava com essa dúvida. E aí tiramos, né? E aí a gente parou nessa loja da Havan, como não porque a gente escolheu, mas como a gente não tinha outros lugares para a gente ir, ou a gente parava na Havan para perguntar ou a gente continuava rodando a estrada tentando encontrar algum posto. E sorte que a gente parou lá porque a gente não encontrou o posto de gasolina. A gente saímos hoje cedo de lá e não encontramos um posto tão próximo para a gente poder fazer... É, estava longinho ainda, né? A perna e tal. E como a gente viaja com as meninas, a gente tem que parar no máximo às 4 da tarde, tem que estar parando para preparar a janta, essas coisas para elas. Então o nosso período de viagem é curto. A gente sai tarde, a gente sai em torno de 9, 10 horas da manhã e a gente tem que parar cedo. Que é já por volta aí das 4 horas da tarde, já liga o sinal do alerta e tem que parar e montar o acampamento. E aí a gente parou na loja da Havan, estacionei lá e fui lá falar com a gerente. Falei, vou lá para falar com a gerente para saber se isso é verdade ou não. E eu falei exatamente com essas palavras. Olá, tudo bem? Eu estou viajando pelo Brasil de trailer e existe um grande boato que corre entre os grupos de trailer de que a Havan fornece apoio aos viajantes. E eu gostaria de saber se isso é verdade ou não, se a gente é permitido a pernoite no estacionamento e se vocês fornecem algum tipo de apoio com água, luz, banheiros e coisa e tal. E ela falou, sim, é permitido pernoitar desde que você tenha ciência do horário de funcionamento. Nosso horário de funcionamento, a gente fecha a loja às 10 da noite, às 22 horas e a gente abre a loja por volta das 9 horas. De 8 a 9 horas a gente abre a loja. Portanto, fora deste horário, as correntes são passadas nos estacionamentos e fica tudo fechado. Então, se você for pernoitar e esperar a gente tirar as correntes, tudo bem, pode pernoitar para quem não tem problema nenhum, é permitido. No entanto, não fornecemos energia, mas eu consigo uma torneira de água para vocês se servirem à vontade. Banheiros são fechados, são dentro da loja e é só o que eles conseguem fornecer, é isso. Perguntei sobre o melhor local e tudo, a sua pode parar em qualquer lugar, onde você achar que é mais conveniente para vocês. Geralmente o pessoal diz que o Pernambu está ao lado da estátua. Mas a gente acabou escolhendo um lugar lá no fundo, até a gente pegou uma entrada do fundo, os funcionários lá na entrada da almoxerifada, da expedição deles. E a gente parou por lá. Estacionei, manobrei o trailer no lugar onde tivesse menos incômodo possível para outros estacionamentos, para outros clientes da loja. Até o final de contas, eu só pernoitei lá, não comprei nada na loja, não consumi nada, nem o produto deles, nessa parada. E assim foi. Não cheguei a usar água, porque era apenas uma torneira e longe, num lugar bem mais afastado. E a gente estava com a caixa d'água cheia, né? Então não precisou. E era um lugar de difícil acesso para manobrar o trailer. Então eu ia ter que parar o trailer meio próximo, puxar mangueira, esticar tudo, para depois tirar o trailer de lá, para levar para outro lugar e tal. Então ia dar muito mais dor de cabeça. Acabei não usando a água. Acabou que deu certo, não faltou nada, mas... Acabei que não usando a água. A gente só pernoitou lá mesmo. Não posso dizer que... Eles permitem que você pernoite lá. Mas não dão, teoricamente, não dão apoio, não apoiam você. É, porque eles também não são camping, né? Não, sim, mas eu digo, o guato que corre nos grupos é que eles apoiam. Ah, eles são apoiadores dos motorhomes. Não, eles não são apoiadores. Eles permitem que você possa estacionar lá e pernoitar. Ponto, né? Igual qualquer poço de gasolina. Exatamente. Não é que ele apoia, né? Alguns poços de gasolina realmente são apoiadores, porque eles deixam lá um filtro de água para você abastecer, eles fornecem água para uma torneira. Água, muitos poços fornecem energia. Grande parte dos poços que a gente parou fornecem energia. Fornecem banheiros, no chuveiro. Já tem uma estrutura que eles fornecem para os caminhoneiros, e aí a gente acaba se aproveitando dessa estrutura também, muitas das vezes. Então, lá é um local, essa loja específica de lajes, permite que a gente durma. Inclusive, parado lá, enquanto estava organizando as coisas, parou um cara com uma caminhonete, uma ranger, e ele perguntou exatamente, uma ranger com uma barraca de teto, ele e a esposa, perguntou exatamente isso. Então é verdade que pode pernoitar aqui, pode ficar aqui, eles apoiam mesmo? E daí eu contei exatamente essa história para ele, porque ele também era outro que participa dos grupos, também tem essa dúvida, né? Com relação a se apoia ou não. Então, desvendado o mito da Havan. Ouvi relatos de outros membros, de outros grupos, que existem algumas lojas onde eles realmente fornecem, eles dão um ponto de tomada, eles fornecem água e fornecem banheiros. É, eu acho que depende da cidade, né? Pelo menos a água de lajes era só água. Sim, exatamente. Então, existem algumas, deve ter uma variação em cima disso. Se você conhece, se você já acampou em alguma vez, comenta aqui embaixo também, porque ajuda o nosso direcionamento. Bom, então é isso aí. A gente está, entramos agora em Rio Grande do Sul, estamos indo no sentido a Gramado, vamos conhecer o que teremos por lá de novidades. Se a gente chegar lá, a gente já começa a gravar outro vídeo para vocês. Vou contar esse vídeo da rodovia. Ah, é verdade, dá para aproveitar o vídeo e já contar isso aqui. Aspecto, cara, é muito perigoso essa questão da viagem, viajando na estrada. Nós viajamos com um trailer, nosso trailer tem 6,40 metros, mais o cambão que reboca o carro, dá mais um metro e pouco. Então, o total dá em torno de 7,5 metros, o nosso trailer, mais o carro, tem em torno de 5,20 metros. Então, a gente está trafegando por em torno de 13 metros, 13 a 14 metros na rodovia. E para quem está atrás da gente, o cara olha a traseira, vê aquela caixão grande, aquela caixona, ele não tem noção do que tem aqui, o que tem na frente do carro, ele some atrás da frente do trailer. Realmente não enxerga, ele sabe que tem um carro puxando o trailer. E um grande problema que a gente anda enfrentando é que nas rodovias que a gente tem pegado aqui no sul, de Santa Catarina para baixo, rodovias e pistas simples. E aí as pessoas ficam ansiosas porque a gente anda em torno, no máximo a gente faz de 60 por hora. Então, a gente viaja em média a 50, 60, não passa disso. Então, o piloto automáticos anda por hora e vai, sobe e desce e a gente vem fazendo toda a viagem. E é muito comum as pessoas, os caras fazendo ultrapassagens muito perigosas conosco. Porque o cara ultrapassa, mas ele não, parece que ele não, ele tira para ultrapassar, mas ele não tem noção do tamanho do carro. Ele olha um outro carro vindo, ele fala, dá tempo. Só que a hora que ele chega na metade do trailer, ele vê que ainda falta muito, tem mais um carro e meio para ele ultrapassar ainda. Então, a gente tem visto várias e várias ultrapassagens de risco, de pessoas que estão com pressa, porque a gente está andando bem devagar mesmo. E quase que acidente mesmo. Sim, vários, quase acidente. Teve alguns casos que o carro, o caminhão, o outro carro saiu da pista. Teve duas vezes que a gente precisou sair da pista para poder dar lugar. O derramente quase bater. E hoje, agora, eu não vou conseguir gravar esse vídeo, aconteceu exatamente isso. o cara simplesmente tirou para ultrapassar, o cara na contramão, ele tirou para ultrapassar o carro e estava lá, simplesmente sem olhar. Eu acho que o cara, no automático, só tirou o carro e veio de frente, veio de encontro. Gente, aquele susto, porque eu não tinha como tirar, porque pista sem acostamento, não tinha como eu tirar daqui para ir para outro, para acostamento. E o trailer chacoalha, o trailer tomba mesmo, se eu tentar fazer qualquer manobra brusca. E o caminhão, ele tirou para ultrapassar, o caminhão tirou para acostamento para o carro conseguir dar conta de fazer ultrapassagem em um palito de frente conosco. Então, isso dá muito medo e a gente comentou que a gente tem vontade de fazer um adesivo, dando ideia das pessoas de tamanho do trailer. O tamanho, né? O cara realmente... De largura, de comprimento e colocar um cuidado bem grande e um fluorescente lá, né? Para a galera enxergar, porque realmente é muito perigoso, né? Quem não tem essa noção do comprimento, né? Do trailer mais do carro. Porque o cara tem pelo menos um pouco de cuidado para parar e medir, né? A distância antes de sair ultrapassando e antes de sair tirando. E às vezes o cara não tem um carro potente, às vezes o cara... O local do trecho, muitas ultrapassagens é em pista dupla, que não é... Em faixa dupla, né? Que não é permitida a ultrapassagem. O cara tira e o cara está ansioso, o cara quer ultrapassar, o cara quer sair. É... E quer sair de qualquer forma. E aí, isso o cara pode acabar causando um acidente, né? E é o que eu falo. Às vezes você assiste um jornal aí e você vê lá, ah, o carro tombou na reta. E você fala, nossa, como é que o cara tombou na reta? Ah, o cara dormiu, o cara cochilou. Cara, nem sempre. Às vezes é algo assim que o cara que... Esse caso, por exemplo, o caminhão teria tombado, eu se eu tirasse, eu ia tombar e o bonitão que foi quem tirou para fazer ultrapassagem no local irregular, ele teria sumido. O cara ia poder continuar da viagem dele, não ia acontecer nada com ele e ninguém ia saber que foi ele. O caminhão tombou, eu tombei e ele não ia saber. Então, às vezes, a gente fica olhando uma manchete de jornal, se apegando a essas notícias, pensando que, ah, o cara dormiu, o cara está drogado, o cara não sei o quê. Muitas vezes a gente culpa um caminhoneiro. Só que nem sempre. Às vezes, existe alguém, um apressadinho que está aí, que não mede as consequências, não mede o risco. Acaba causando um acidente, colocando a vida de outras pessoas em risco. E, às vezes, esse, justamente, um engraçadinho acaba saindo ileso do problema. Então, um recado e um alerta para vocês aí. Outro problema aconteceu ontem, também aproveitando, que a gente, ontem, cara... Relatando os problemas. aproveitando, a gente contou notícia boa da Havan, mas também notícia ruim. Muitas faixas, muitas pistas sem acostamento. Ou aquele acostamento reduzido, aquele acostamento que é bem curto. E aí, os caras... A povo inventa de praticar esporte, andar de bicicleta nessa rodovia. Cara, uma rodovia apertada, cheia de caminhão, não tem acostamento, não tem pista de qualidade, pista com buraco. E o cara inventa para querer fazer ciclismo aqui. E aí, tem as placas lá na pista, respeite o ciclista. Não, esse é o pior, né? Respeite o ciclista. Mantenha um metro e meio do ciclista. Cara, eu respeito o ciclista, mas eu acho que existe lugar para você praticar esporte, existe lugar para você fazer. E aí, a gente estava vindo ontem já meio cansado, já procurando um lugar para parar, para acampar. Me passam dois ciclistas andando na coisa, só que um andando na pista, o outro do lado dele andando no acostamento. Pô, velho, então anda um atrás do outro, pelo menos, mas os dois no acostamento, mas não, os dois andando. O caminhão vindo de lá para cá, eu indo de cá para lá, só que meu trailer é dois metros e trinta, exatamente o tamanho da faixa do carro. Não tem como eu desviar, não tem como eu tirar. Cara, eu juro, eu ia bater no cara, eu ia atropelar ele, eu segurei com o freio, eu comecei a buzinar o cara de longe, o cara não deu bola, entendeu? Tipo, não está nem aí, você é fácil em cima, Tipo assim, cara, como se eu estivesse tirando onda, ele estava dentro da pista, entendeu? Só que o que me deixa louco é que não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceram outras vezes. Não, em Yorubici tinha um monte, né? Vários, você está vendo a pista é simples, não tem como você... E sem aquele acostamento curto ainda, né? Lá em Yorubici não tem acostamento. Essa pista de ontem tinha um pequeno acostamento, pequeno, meio acostamento, tinha um acostamento, mas a pista não era boa qualidade. Lá em Yorubici nem esse meio acostamento não tinha. E a galera anda de bike, pedalando, três, quatro, cinco pessoas, só que andando na pista. E você, só que o cara que está andando no sentido de que está o carro, ele não está vendo quem vem atrás. Nenhuma dessas bicicletas, que eu acho que devia ser lei para quem anda em rodovia, nenhuma dessas bicicletas tem mesmo um retrovisor. Então o cara não está me vendo. E eu sei que ele não está me vendo porque o cara não está olhando para trás. E se ele não está olhando para trás, ele não está me vendo. Ou seja, só que ele não sabe que eu estou carregando um trailer de dois metros e trinta atrás. Se não vem nenhum carro de encontro, beleza. Dá até para tirar e respeitar o ciclista. Eu tenho que queimar a faixa amarela, jogar meu carro para a metade de lá para poder não bater no ciclista. Que já é desconfortável para quem não está viajando com... Eu acho que esse seria para outro vídeo. Com rebloque. É, só aproveitando para relatar essas paradas aí. Mas, meu, eu acho que é muita loucura que o pessoal faz aí. Mas, então, é isso aí. Por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá joinha, curte, compartilha, se inscreve. Um grande abraço e tchau!